Para nós é muito importante, desde as gentes de Baladre, é muito importante desfraçar o foco das pessoas empobrecidas, das pessoas excluídas, ou seja, por suposto, visibilizar a dor, porque isso é algo muito importante, comentava Diego antes, sacar fora, sacar à luz, denunciar aquilo que o capitalismo no sistema quer esconder, quer barrer para debaixo do tapete, é algo que é uma responsabilidade dos colectivos que estamos com a transformação social.